Quando eu recebi a carta, eu fiquei curiosa em saber o que seria. E eu olhei, olhei e vi que era da prefeitura. Então eu imaginei que era uma multa. Falei, nossa, acho que foi meu marido. Dei multa para o meu marido. A gente estava num período aqui no Brasil, nas eleições presidenciais. Então eu fiquei com o pé atrás. O que será esse convite? Recebi a carta em nome de uma outra pessoa. Eu moro de aluguel, então a outra pessoa mudou. E mostrei o nome da pessoa. Posso participar? Aí foi permitido. Tipo, eu fui o invasor, né? Falei, nossa, me convidando, que a minha casa tinha sido escolhida. Olá, Francisco Morato. Fale uma coisa para mim. Você já recebeu essa cartinha aqui? Eu quero saber se você foi convidado para participar da Assembleia Cidadã Pelo Clima. De Libera Morato. Quando chegou lá, muita gente, muitas pessoas diferentes. As assembleias foram bastante diversas. Assim, tinha pessoas de todos os lugares da cidade. Tinha pessoas que levavam duas horas para chegar até o local da Assembleia. Caminhava e depois pegava um ônibus. O documento que será produzido aqui vai contar a história para uma geração que virá depois de nós. E eu quero me cumprimentá-los e dizer que o sucesso de vocês é o sucesso de Francisco Morato. E é por isso que a gente está muito feliz. A cada reunião a gente ia progredindo, entendendo o que significava a Assembleia. Depois que eu comecei na Assembleia, aí eu comecei a andar um pouco, saber mais sobre esses descartes ilegais que tem aqui na cidade. A gente chegou à conclusão de que o resíduo sólido, o lixo produzido na cidade, tem que ter novos destinos. Os locais atuais de desova desse material estão causando danos ao ecossistema. Você já ouve, já cresce ouvindo falar. Ah, os políticos é não sei o que. Nós somos políticos. Eu faço parte disso. Participação é você falar, é você ouvir, é você ensinar, é você aprender. É tudo. É a primeira vez que eu pude dar palpite no sentido da política. E isso é muito importante. Uns pensavam igual a mim, outros já não. Nós estamos numa democracia. Então a gente protocolou na prefeitura um documento com diretrizes, com orientações que o nosso grupo criou, que a população, de fato, espera a concretização. Um grupo muito maravilhoso, que não olhou para a idade, não olhou para a cor, não olhou para nada. Olhou para a necessidade da cidade. Um grupo muito maravilhoso, que não olhou para a cor, 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 não olhou para a cor. Um grupo muito maravilhoso, que não olhou para a cor, 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 não olhou para a cor.